Um dia você vai ligar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora de uma vez Nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Sai da minha vida agora de uma vez Me deixa cristãozinho, vai Mas não esquece que um dia eu te amei Como ninguém te amou Chorando vai me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai Deixa baixinho, deixa baixinho Deixa só a galera, só a galera Sai da minha vida agora Todo mundo geral, geral, geral Me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia Como ninguém te amou Só que você não deu valor Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra Vai, segue seu caminho Vai, me deixa que sozinho vai Mas não esquece que um dia Eu te amei Como ninguém te amou Um dia você vai lembrar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas pra ir embora Tô com medo, mas pra ir embora Vim aqui te perguntar Não preciso mais o seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda Quando eu terminar Eu vou falar Tentando não chorar Tentando não chorar Então me escute agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar O coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor E se tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora Aprenda o coração Professor Sei que posso te perder de vez Tô com medo, mas criei coragem, venho aqui te perguntar Não preciso mais do seu, talvez Quero ouvir toda a verdade, nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar, então me escute agora Solta a voz, solta a voz, vem Eu me entrego suas mãos Com a força da paixão que faz gritar um coração que chora O meu corpo te procura e o meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolvo seu amor Agora Agora E se tudo que foi bom, eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço o meu eterno amor Agora E se tudo que foi bom, eu te peço e o meu desejo quer você agora Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor Deixa baixinho, ó Canta comigo, canta comigo Machuca ficar sem você Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte É com você Canta comigo, canta comigo Canta comigo, canta comigo O coração de todo mundo bate Aquele amor tão bonito, mas belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida ao sabor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua indecisão Machuca, machuca, machuca Me ver por viver, machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais parte do seu coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração Tô com saudade de você aqui comigo Viver distante de você é um castigo A minha vida sem você tá tão estranha O coração de todo mundo bate Só o meu apanho O coração de todo mundo bate Só o meu apanho O coração de todo mundo bate Só o meu apanho Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mas uma vez me deu o seu contato Escrito num guardanapo A alegria me tomou Não parei mais de dançar Não parei mais de dançar Foi quando eu percebi E o seu mar foi contra mim O único contato Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí sem pagar a conta E mais uma vez O destino Tudo nos aprontar Oh, paixão Oh, paixão A alegria me tomou Não parei mais de dançar E você foi embora E você foi embora Eu me desesperei Fui atrás Eu me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Sai sem pagar a conta Rasgou Rasgou O único Lembranças Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez o destino nos apronta O telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você sabe que é bem diferente A sua voz trava, o seu corpo treme O telefone você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Mas ao vivo você tem coragem de dizer Que não me ame, que por mim não sente mais prazer Pra lembrar de mim, pra lembrar de mim E é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Você tá com ele pra fazer ciúme Dá sentido falta até do meu perfume Vejo nos seus olhos que ainda me amam E é por mim que você tem coragem de dizer Pra lembrar de mim Pra lembrar Solta a voz, solta a voz Fala a verdade pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão Para de ficar mentindo pro seu coração Fala a verdade pra ele Que tá com ele pra me esquecer Fala pra ele Que é por mim que você tem prazer Resolve de uma vez essa indecisão O seu coração Para de ficar mentindo pro seu coração Essa não trata demais, coração Me deixa tu Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos você finge que não vê Por me ver chorar Por me ver sofrer Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Que é por mim que você tem prazer Pedido pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou a pessoa Que você tanto sonhou Que nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Do estilo Do estilo Mas pode Eu não sou a brincar de amar Eu vou deixar pra lá É bem melhor É bem melhor É bem melhor Eu não sou a brincar Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com um final feliz Que você tanto imaginou Posso ser julgado Posso ser julgado Me deixa aqui Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás E quem não gosta mais de mim Você pensei Eu vou procurar alguém pra mim Fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Vai ser embora Eu só espero que você Encontre alguém Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo Um dia vai te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Um terço do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Tomara Já que você diz que eu Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Na sua indiferença Também já pensei Segue sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Não me procure mais Se você encontra alguém Melhor que eu Deixa baixinho Deixa Manaus Mas eu duvido Que ele faça Um terço do que já fiz por você Eu vou procurar alguém Solta a voz Vem Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Tomara Que ele nunca faz o que você me fez Na sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Da sua indiferença Também já cansei Segue a sua vida Vai me deixe em paz Não me procure mais Hoje eu vi você com outro alguém Hoje eu vi você com outro alguém Hoje eu vi você com outro alguém Não acreditei Não acreditei Quase desmaiei Eu me senti em paz Foi aí que a ficha caiu E eu percebi Que por um vacilo meu Eu te perdi 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 Hoje eu te perdi Hoje eu te perdi 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 De você quando some Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Você vai ficar em mim Pode crer, não dá pra esquecer E um amor tão forte assim Quando vem, faz a gente se perder Faz o coração doer Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Lidando seu nome Eu só sei te amar Sinta a falta de você quando some A dor me consome Eu sei que nunca mais te esqueço Nos basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor te chamando Lidando seu nome Eu só sei te amar Sinta a falta de você quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Os basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Pra te lembrar Olha o nosso sofá Na caixa de duro Na caixa de duro A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solidão Que te lembrar Que te lembra Ouve tu errada Sua decisão Tá vendo você? De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Quem tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Meu ex-pelo Essa é a maltrávida Um pouquinho, um pouquinho Olha o nosso sofá Na caixa de tudo A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei, você não me queria mais Mas ainda tem seu coração Admito Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado A sua decisão foi De mudar a inquilina Do seu coração Sempre vai ser eu 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 A mega cena do virada Que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor Sem o ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Eu quero ser eu 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Ela é da zona sul Lourinha do olho azul E o impasso é o pai dela Só porque sou neguinho Moro no barraquim Mas tem a chave do meu coração Pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver Eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Rodo becos e vielas e não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou do morro, sou favela, 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 sou Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro teu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você Se quiser casar eu caso Vamos brincar de amar somente eu e você Sucesso Morena da cintura fina tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho garanto não paga nada Então amonta no cavalo que hoje vai ser pressão Simbora beber o treia dentro do meu caminhão Vamos assim ó Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito o verso acaba Se acaba Vamos nesse clima ao vivo E o nome dele é Dudu Sucesso Morena da cintura fina tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho garanto não paga nada Vem Então amonta no cavalo que hoje vai ser pressão Simbora beber o treia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabetão, desse jeito o verso acaba Ei, 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 vem